Onde anda você que procura e não encontro? Vê se ao menos telefona e me diga onde está Onde anda você que não sai da minha vida E não vejo uma saída pra poder te esquecer Meu coração parece viajar no tempo E acredita que um dia você vai voltar pra mim É que lhe bate mais feliz quando te vejo Chega até me sufocar de imensa alegria De tanto medo de perder foi que eu perdi E hoje conto as horas pra te ver esperando esse dia Cadê você? Por favor me telefona Não maltrate quem te ama Apareça nem que seja pra dizer adeus Cadê você? Não maltrate quem te ama Por favor me telefona Apareça nem que seja pra dizer adeus Onde anda você que procura e não encontro? Vê se ao menos telefona e me diga onde está Onde anda você que não sai da minha vida E não vejo uma saída pra poder te esquecer Meu coração parece viajar no tempo E acredita que um dia você vai voltar pra mim É que lhe bate mais feliz quando te vejo Chega até me sufocar de imensa alegria Que tanto medo de perder foi que eu perdi E hoje conto as horas pra te ver esperando esse dia Cadê você? Por favor me telefona Não maltrate quem te ama Apareça nem que seja pra dizer adeus Cadê você? Por favor me telefona Apareça nem que seja pra dizer adeus Cadê você? Não maltrate quem te ama Por favor me telefona Apareça nem que seja pra dizer adeus Cadê você? Um beijo grande, obrigado galera!